Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores do canal, Cléo Loyola, eu sou, mas se vocês vêm alguma coisinha aqui é o azeite e dendê e outras coisas mais, né? Sabe como é que são os homens pra cuidar da casa, né? Tem homens que são bons e fazem menos bagunça, aqui é ao contrário na minha casa. Queixu, que é misericórdia de mim. Gente, e olha só quem me enfrenta nas redes sociais, Bia Miranda, né? Que acabou de ser mãe e pelo jeito a menina sequer tem pais no leito de hospital. Porque ela tá hospitalizada, né? Teve aí alguns problemas em relação à gravidez dela e ela foi lá no meu Instagram me atacar. E eu vou mais mostrar pra vocês agora. Mas como é que pode? Deu uma mulher doente, à beira quase da morte, parida e ainda tem uma língua desse tamanho. Ai, cria vergonha na tua cara, criatura. Tu vai pagar o que tu faz com a tua mãe e muito caro. E eu espero que essa velha aqui, conforme você me chamou, viva muitos anos pra vir. É, Bia, porque você sabia? Eu tenho 50 anos, não sei nem quantos anos você tem. Mas gente igual você, que se julga melhor do que pessoas como eu que tem 50 anos, quem tem 60, quem tem 40, às vezes não vive muito tempo. Às vezes parte antes da hora, num acidente, entendeu? Ou vai que vem uma doença grave, um câncer, outras coisas mais. Até mesmo o coronavírus que ainda mata e a pessoa morre. Não existe idade, Bia Miranda, pra se morrer. Pode ser com 10 anos, com 9 anos, com 4 anos, com 3 anos. Pode ser que a criança que você tanto almejou, né? Ficou com ela 9 meses na barriga, amanhã ou depois acontece alguma coisa e ela morra também. Então, meu amor, não se coloque acima de todos, porque você não passa de um verme. Você não passa de um pedaço de barro. Você não passa de nada. E você e eu somos nada. Quem é você pra debochar, pra humilhar alguém, porque a idade da pessoa é acima da sua? Pra pedir, você é boa, não é verdade? Pra ir nos Instagram da gente, dos macumbres, você é boa pra pedir favor. Além de tudo, dura. Fala pra mim. Dura ainda? Ah, eu sou da Umbanda. Eu também tenho o poderes da macumba, meu amor. Seu poder pra mim é bosta. Bosta, bosta fedida. Não é porque eu sou quimbandeira, macumbeira, que eu vou aqui usar a minha religião pra atacar você, não. Sabe? Porque eu sou diferente de você. Eu sou macumbeira, assim, de fazer trabalho. Não sei se você me acompanha. Mas, gente, igual você, não merece que ninguém queime nenhuma vela. Vai morrer seca com o teu veneno. E eu vou mostrar agora o que essa Bia Miranda acabou de fazer comigo, né? A neta de Greta. O quê? Greta envolvida nisso? Mas vamos lá. Pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola, autêntica em Fortex. E já te convido a se inscrever nesse canal. E ativar o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like. Porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor. E vai lacrando. Gente, esses áudios aqui que eu gravei, que é de um tempo atrás, que eu fiz uma previsão pra Bia e eu praticamente acertei tudo. Eu acho que eu até mostrei pra vocês. É que é assim também, tá, gente? A gente trabalhando com cachorro latindo. Essa é a minha vida. Mãe, faz previsão pra mim com o Rafael Black, por favor, pra me ver se eu vou me ferrar ou não. Vai se ferrar sim, calma. A separação tá chegando. Vou ser rápido aqui, então. Cusei. Nada ou não. Pode ser uma previsão mais pro futuro. Mais pra frente. Você falou foi verdade mesmo. Você falou que ele ia separar com o Gabriel, mas deixa de calma. Fala aí verdade, hein? Ainda bem que não aconteceu. Desculpa aí, o imperador tá latindo, né, meu povo? Mas essas previsões eu vejo tudo, boto fé em tudo, acredito em tudo. Só que isso é uma coisa que eu não vou acreditar, porque é uma coisa que passa dos meus limites. E também tenta fazer uma previsão sobre se eu vou ter filho. Por quê? Porque você falou sobre o negócio de útero lá e é real. É verdade. Porque quando eu estava com o Gabriel, a gente não conseguia engravidar. E eu não sabia se era por mim. Então, tenta fazer uma previsão também. Que eu sempre confio nessas previsões. Previsões. Faz uma previsão pra mim. Parece que tem uma foto aqui. Espero que ninguém tinha visto que ia pra macubar. Mas tiver visto qual problema tem, né? Vamos lá. Faz uma previsão pra mim. Né? Faz isso pra mim de graça. Foi onde nós tivemos a primeira confusão. Agora, vem a dona Bia Miranda, porque eu disse que tudo que ela faz com a mãe dela, ela vai pagar e vai mesmo. Tem medo de você não, sua moleca. Cusona. Bostex. Aí ela vem e manda pra mim. Sai daí, velha maluca. O capuz vai te pegar. O capuz vai te pegar. O capuz vai te pegar. É o capuz a minha blusa. Vai criar vergonha na tua cara, moleca. Vai ver se dá educação pra esse filho que você acabou de parir, de jogar pra fora. No meio desse mundão que já não tá fácil criar. Filho com mães que dê exemplo. Imagina com a mãe igual a você. Você é uma vergonha, já como mãe. E eu espero do fundo do meu coração que você pague tudo. Tudo que você faz e fez com a Jenny Miranda. E eu volto a te perguntar. A capuça doeu, né? A carapuça doeu. Né? A chibata doeu, Bia. Porque eu falei que você vai pagar tudo que você fez com a sua mãe porque agora você é mãe. E eu fiz uma pergunta. Qual foi o crime que a Jenny Miranda, mãe da Bia Miranda, porque é mãe, não existe ex-mãe, fez com ela pra esse ódio todo do coração dela? Fala pra mim. Gente, a gente que é mãe aguenta tanta coisa dos filhos. É humilhação, é acusação, é rejeição, é ignorância. Que eu sei que muita gente aqui nesse canal que tem quase 400 mil inscritos sabe o que nós mães passamos. Mas aí eu perguntei só pra moça. O que foi que a tua mãe cometeu? Qual crime pra você fazer isso com ela? E pedi pra Jenny não ficar indo em hospital porque ninguém mendiga. Amor de filha. Ainda mais de uma filha lixo como você. Você, pra mim, Bia Miranda, você é um lixo. Você cagou essa criança que veio no mundo. Você não pariu, não. Você cagou. Ó, escuta só o que eu tô te falando. Você vai pagar muito caro. Tá? Porque você não deve ter tido essa criança aí, esse menino, pela sua vagina não. Foi pelo cu. Pela bunda. Porque pra você... No hospital. Dois ou três dias que você acabou de cagar o filho aí que você jogou no mundo. Aí você vim debater comigo, sua vagabunda. Você vim falar besteira pra mim, sua vagabunda. Vai criar vergonha na tua cara? E eu espero que tu me processe pelo que eu tô falando aqui. Sabe por quê? Porque de gente igual você, que trata pessoas de 50 anos, de 60 anos, de 40 anos, como velhas, como inválidas. Mas, meu amor, a gente já sabe muito bem o que acontece. Você mexeu com a mulher mais errada da tua vida. É porque eu sou macumbeira, quimbandeira, vivo dentro de cemitério. Você tá me entendendo? Nem cruzilhada, nem nada. Sabe por quê? Porque eu tenho amor próprio a mim. Eu não sou sua mãe. Eu não sou sua parente. Eu não sou sua amiga. Várias vezes você me pediu ajuda. E quando eu pude ajudar, eu ajudei. Tá com as minhas previsões, falando pra você o que você deveria fazer, o que você deixava de fazer. Agora você vir me atacar e achar que eu não ia revidar? Cagona, arregona. Vai dormir, minha amiga. Vai cuidar do teu filho, que lamentavelmente saiu do teu cu. Sabia disso? Pobre criança que veio ao mundo com uma mãe amaldiçoada como você. Não se esqueça, hein? Deixa o like, deixa o trife, deixa o nike. Quem fala o que quer, escuta o que não quer, né, Bia Miranda? E só lembrando, eu não sou sua mãe pra aguentar tudo que você faz com ela. Eu não sou sua mãe. Vagabundinha. Cagona.